Fala rapaziada, beleza? Wolfe aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um minigame novo aqui no Mineplex Que tem, mano, é quase igual o CSGO Que é um jogo de FPS e do mais, eu joguei bastante já E eu trouxe aqui o Gian pra jogar aqui comigo hoje Eba! Oi Wolfe! Ih, e aí pessoal, tudo bem? Tá de chupeta, e olha, tem fogo de artifício, olha Faz a vozinha do Gian, do Gian criança Nossa, nem tem diferença, nem tem diferença, mas beleza Oi pessoal, tudo bem? Aqui eu falo, olha, é o Gian Se não faz assim, eu vou te explodir Vou te explodir Eu vou meter o louco Não, louco, só de verdade Então galera, a gente vai entrar aqui no maçalinha e a gente já volta, tá bom? Vamos lá Bom galera, a gente entrou aqui na partida, né? Eu nem sei como comprar arma aqui, Gian, mano Ih, aperta aí Ih? Ah, que louco, olha, o Gian tá pensando Nossa, eu comprei uma metralhadora aqui, sei lá Uma submetralhadora Ah, eu comprei uma metralhadora de artigo Deixa eu ver como que é tiro Ah, é com o botão direito, beleza Tá, vamos, Gian, vamos ruxar nesse negócio Bora matar, bora matar, bora matar Vai, o objetivo aqui, galera Tem um cara aqui no nosso time com uma bomba E aí a gente tem que plantar Então vamos lá, Gian, vamos lá Cuidado, cuidado Não tem medo não, Gian, vou ruxar aqui Não, isso, isso, ruxa Vai, Gian, quero ver você Matei Matou? Matei, subiu Boa, boa, boa Vai pra cima, Gian, mete o louco, vai Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tá me olhando? Tô, tô Me olhe, me olhe, observe me com seus olhos de águia, Wolf Vai, vamos ver se o Gian é bom nesse negócio, vai Vai, Gian Nossa, demito Ah, eu consigo ver se tem alguém aqui Ah, tô voando por cima Não tem ninguém não, Gian Planta aí a bomba, planta aí a bomba, planta aí a bomba Mota a bomba, Gian, vai Tem um cara ali em cima, ó Aonde? Matou? Vai que é, Fak, eu morri, Wolf Ah, você não morreu, Gian? Morri Meu Deus do céu, o cara é muito bom Só tem dois no nosso time Eu não consigo coisar, não consigo ver o nosso time, que droga Eu tô no céu aqui olhando os caras brincando Ah, ganhamos, ganhamos, ganhamos Ganhamos? A gente não, perdemos, não Ah, meu Calma, eu tenho dois mil reais agora, relaxa agora os dois mil, vai Onde que eu vejo meu dinheiro, Gian? Ei, tu veio no E, tu veio ali no E, tipo Será que eu posso comprar isso? Nossa, eu tenho um rifle, eu tenho um rifle Não posso comprar isso, não posso comprar isso Caraca, que eu posso comprar Ah, comprei uma Ah, comprei uma metralhadora aqui, vai essa daqui mesmo, vai Ah, tem dois tiros, beleza Matei um, não matei não, tô carregando Cuidado Você bombou de fumaça daqui? É, pelo jeito sim Nossa, eu não comprei bala já, tô ferrado Tem que comprar bala, não sabia dessa não Tá, passei a bomba, passei a bomba, calma Meu Deus Mano, que minigame da hora, velho, que eles fizeram Sim, sim Nossa senhora Vou virar o melhor jogador do mundo agora Vai sim Acho que eu matei, acho que eu matei Matou, matou, matou Matei um também, eu acho Eu tô com uma sniper aqui já, agora vem Mano, eu tenho uma bomba de fogo, sei lá Tá, cadê a bomba, a gente tem que plantar a bomba não Como que eu miro com essa sniper aqui? Tô curioso como é que planta a bomba Também tô, mano Ah, da onde? Atrás, Jean, atrás tem um cara, cuidado, ele me matou Mata esse cara Ah, Jean, ah, Jean, ele vai te matar, Jean Vai nada, vai nada Ele vai te matar Você não jogou uma bomba de... Ah, Jean, ele vai te matar, Jean Não Ah, Jean, você perdeu o round, Jean Oh, eu fui tão triste Eu também tô, você perdeu o round Ai, beleza, comprei uma K agora Comprei um escudo Ah, não tenho dinheiro Nossa, mano, me deu muita vontade Eu tenho a bomba, eu tenho a bomba Beleza, vai Cuidado aí, não mete as cara não Ah, o que eu quero jogar essa bomba de fumaça Parece um Pokémon fazendo isso Mano, isso é muito chato Ai, eu vou meter o louco, mano Eu vou meter o louco aqui Snipado, levei um tiro de sniper A bomba tá no chão Ai, eu tô vendo a bomba Eu tô vendo a bomba Ai, queimaram a bomba, meu Deus do céu Eita, Lerê Pega a bomba, bom Tá comigo, tá comigo Tá comigo, calma Como recarrega essa arma Acho que acabamos nesse outro carrega Ai, em cima, em cima Trash, olha aí, ó Onde, onde, onde? Trash, não, ali do lado, do outro lado Ali, ó, ali, ó Tem um cara ali, ó Batei um, beleza Tem mais cara aí, cuidado, corre, corre Só tem tu vivo Tu versus uns Cuidado Calma, tem outro Calma, calma, calma Tem um cara vindo, tem um cara vindo Prepara, atrás de ti que tá vindo Ele tá correndo, que nem louco Só matar ele vai estar aí Ele tá aí, tá aí Ó, ó, ó Ah, não Ah, mano, eu vou chorar, já A gente é muito ruim nisso, já É muito ruim Os caras que são muito bons Ah, mano Ah, eu comprei uma cara de novo Ah, pode comprar colete, já Ah, não tem mais dinheiro, não, já Eu tô bem triste Quer ver que eles vão jogar de novo o negócio, velho Nossa, tacar de novo Vamos pra outro lugar? Vamos pro outro lado Ah, mas tá todo mundo aqui, mano É que os caras só tão conseguindo matar a gente Porque eles sabem que a gente tá indo pra esse lado direto Tá, então vamos meter o louco do outro lado Vai, tu indo com cês, já Agora a gente não se chama... Ou a gente não chama o Wolf, já Vai, vai, vai É, mete o louco aí por aí Eu também tenho Mano, é igual o Zinho no mapa do CS mesmo, velho Cuidado, já Ó, ó Ganhar nada aqui Nossa, quase morri, meu Ah, tá Ah, mano Não dá, cara Ah, já Vamos chorar junto, mano Calma aqui, vai que nós... Ah, a gente só tem dois no time Duvida, mas... Ah, mano Por que o nosso time é tão ruim, já É, até eu já matei os caras Nossa, eu não consigo ver o quanto que eu tô fazendo, tá ligado? Que droga São quantos rounds, será, velho? Eu não sei Acho que quatro Será que é igual o CSGO mesmo? Leite é oito Oito vitórias Hum... Que da hora, velho Eu gostei desse minigame Juro pra você, velho Nossa É muito da hora Nossa, eu me sinto tipo um cara do mal Que não consegue matar ninguém, ó Ah, mano Eu não consigo comprar nada Ah, eu consigo comprar uma flashbang, vai Eu vou meter o louco com essa flashbang Tô de escudo, tô de tudo Agora a gente ganha Meu Deus, o cara tá... O cara tá tunado agora, meu Deus do céu Vai, op, tá atrás de ti Eu tô com uma flashbang, mano Eu vou chegar metendo louco nos caras, mano Mas será que fica uma flashbang aqui no Minecraft? Eu tô muito interessado, sinceridade Né, imagina Ah, mano, Jean, você não me protege Show snipe Show snipe Ah, agora os caras são muito camper Olha que filho da mãe Ele tá ali no cantinho esperando a galera meter o louco, velho Ah, mano... Mano, eu tô... Eu vou matar todo mundo Vou usar hype Obrigado Ah, mano... Ah, mano... Eu vou comprar outra arma, mano Na moral, eu vou comprar essa arma aqui, vai Nossa, ela é igualzinha arma Agora eu vou ganhar Querem ser Eu vou por baixo Vamo que vamo Ah, mano, eu tô muito triste, Jean, juro Ah, não, é só tu, amigo Ó, granada! Ah, mano, por que que esses caras não... Corre! Matei! Matou, matou, boa, boa, boa Volta, 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 volta Volta, os caras vão meter o louco em nós Granada! Ai Ai, tropei nada! Ah, mano... Matei, matei a pistolinha Meu Deus Atrás, Jean, atrás, Jean Mano, nosso time é absurdo de ruim Ah, mano, nosso time é muito ruim Jean, você tá falando baixo, Jean Ah, eu? Aham Calma aí, então Ok! Ah, mano, eu tô triste, velho Na moral, mano Na moral mesmo Galera, acho que a gente é o pior jogador disso daqui que existe na face da terra, velho Na moral E sniper Você pegou sniper? Sim Eu pego o extremo agora Nossa, eu vou meter o louco agora, mano Como é que eu miro com o sniper? Não sei Não sei também não, mano Você foi pelo outro lado, Jean? Vou meter o louco Vou meter o louco Mano, remetei uma granada Vou matar alguns, acho Matei ninguém, mano Ah, granada, granada, granada Ah, mano, todo mundo morreu aqui, Jean Você morreu? Mano, tem sniper, é muito chato no tipo deles Não, mano, eu tô me sentindo igual um cocô aqui, Jean Tô me sentindo meio... Hockey Tá ligado? Ah, mano, eu não consigo matar ninguém! Ah, meu Deus do céu! Nossa senhora, Jean, que raiva que eu tô É porque os caras tão usando cheater, velho Os caras são muito... Mano, certeza que eles tão usando hacker, velho Na moral Não jogou nem minigame, nem lançou E os caras já tão usando hacker, tá ligado? É, mano, nossa Vou meter o louco na... Vou meter o louco na granada Nossa, eu vou comprar mais loco Vem com a minha granada aqui agora também Os caras tão feiados, velho Pronto, você vai, por cima ou por baixo? Por baixo, eu só tô vindo por aqui Porque eu sou tio louco Nossa, mas a base dos caras são muito melhor que a nossa, mano Serião? Eu acho que é Caraca! Eu vi isso! Ah, mano Ah, mano, eu vou ficar camperando Na moral, velho Vamos camperar? Ah, essa é a última partida Vocês tem que ganhar, campera Ah, mano, na moral Camper Falei em camper, é pro pessoal camperar Vai que, né? Na moral que eu vou ficar camperando, velho Isso que a gente tem que plantar a bomba Isso que é o duro, mano Ah, velho Nossa, é muito complicado, mano Ah, mano Vai, ó Foi confio em ti Dá o louco Solta o louco Vai, dá um Oh, o cara tá vindo O cara tá aí O cara tá aí Ah, mano A tragédia, amigo Ah Nossa, a gente perdeu de zero, velho 8 a 0 Maior humilhação do Minecraft Meu Deus Mas, bom, galera Eu curti demais o minigame Eu espero que vocês tenham curtido também Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal O canal do Diana tá aí na descrição Então se inscreve lá Matei ele na faquinha Fiz várias coisas com ele hoje, né? Ah, vou te errar Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau